Bom dia! Começando mais um dia no canal! Estamos em Okayama ainda e hoje é o primeiro dia assim inteiro né, que a gente vai ficar aqui e amanhã a gente vai embora. Eu falo embora, mas a gente vai continuar nossa viagem, tá? Não é embora para casa. E hoje a gente vai caminhar por aqui, agora a gente acabou de sair do hotel e estamos indo para o castelo aqui de Okayama. E eu vou mostrar para vocês, mas se não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha e vamos passear! Hoje o dia tá bonito, tem sol. Qual a temperatura hoje? Agora cinco. Cinco graus. Tchau. A gente tá aqui, em frente ao castelo. Esse castelo é bonito, ele é diferente, né? Do que a gente tá acostumado, porque toda cidade assim, grande tem um castelo assim... diferente. Esse é bonito. Parece novo, na verdade, né? Assim, a estrutura dele. E aqui o espaço em volta é bem bonito também. E hoje o dia tá gostoso, né filha? aqui. Nós estamos aqui numa exposição, a gente não sabe nem do que que é. Não sei se é um filme, alguma coisa que deve ter sido gravado aqui. Aqui, a legend e a butterfly. Olha isso aí! A gente está passando aqui por uma ponte E ela é toda de ferro Mas nossa, balança um monte Olha que a gente está andando aqui O castelo ficou lá do outro lado Ali atrás E a gente está indo para o lado do jardim Aí passa por essa ponte Olha, em cima desse O que é isso? É um lago? Não sei Mas é bonito E hoje em dia está muito bonito Eu já falei 20 vezes, né? Mas a água fica bem bonita Tirando essa parte meio verde E a ponte estava balançando Nossa, e aqui é mais baixinho Mas a gente está falando que é perigoso Não dá nem para deixar não Porque sai correndo ali Vamos entrar aqui no jardim agora Nossa, acho que acabou de comprar os ingressos ali atrás 410 ienes cada um E a gente vai entrar aqui agora E nossa, é muito bonito Assim Diferente Eu vou mostrar para vocês E é grande Eu vou mostrar três E aí A CIDADE NO BRASIL Colocamos a Naná aqui para andar um pouco, né filha? Vamos Lá foi É água, né filha? Vem? 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 Eu tô aqui num lugarzinho pra tomar chá e comer uns docinhos. Eu vou mostrar pra vocês direito, peraí. Esse aqui é um kiwi dango, que é famoso aqui em Yokayama, o chá. E aqui tem um lencinho com uma mensagem. E esse daqui é o do Massachi. Tô fazendo sombra, mas tudo bem. É gostoso. Nós viemos aqui no restaurante de Katsudon. E a gente já comprou na maquininha, entregou pra moça e agora a gente tá esperando chamar. A gente tá dando uma volta aqui no shopping, perto da estação de Yokayama. A gente veio jantar aqui ontem, mas eu não mostrei porque a gente veio com um amigo do Massachi. E agora a gente tá dando uma voltinha aqui pra nadar, dormir um pouquinho. E também porque não tem muito mais coisa o que fazer aqui na cidade. E também não sei o que mais vão fazer. Daí eu vou mostrando pra vocês. A gente aproveitou que a Naná tá dormindo e paramos aqui no sushi pra comer. Nós acabamos de sair do sushi. Tava bem gostoso, viu? Mais do que eu imaginava. E a gente tá indo atrás de um bentôzinho. Uma jantinha pra Naná agora. Pra dar no hotel mesmo. Hoje é nosso último dia aqui. E amanhã nós vamos pra Hiroshima. É a minha primeira vez. Massachi não. Massachi já foi. Agora eu nunca fui. E... Naná tá dormindo. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Muito bem. Você tá mostrando. É. A gente vai finalizar o vídeo aqui. E amanhã a gente tá indo pra Hiroshima, né, filha? Fala Hiroshima. Isso. E aí eu mostro o meu outro vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.